Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica. Ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Hoje, 31 de outubro, é Halloween, o dia das bruxas como é conhecido no Brasil. A celebração original de países de cultura anglo-saxã, em que a noite de 31 de outubro, que antecede o dia de todos os santos, é tomada pelas bruxas e almas que vagam pelo mundo. Quem é que gosta de cantar? Quem é que gosta de pular? Quem é que gosta de dançar? Apesar das fantasiadas crenças, o dia das bruxas virou uma grande festa, de brincadeira de criança que saem fantasiadas de bruxas e outros personagens à procura de gostos. A lá vai querer pular, um dinossauro, vamos limitar, um dinossauro. Em algumas escolas, como a creche Raio de Luz, as crianças curtiram uma festa especial educativa que contagiou famílias. DOSA 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 DOS Legenda por Sônia Ruberti